Uma família da capital briga na justiça para ter o direito de receber um medicamento para uma senhora com disfunção na medula óssea. A paciente já emagreceu quase 20 quilos, está internada no hospital e depende do medicamento para sobreviver. Aqui no Me Chama Que Eu Vou é assim, o povo chamou, a gente vai. Põe na tela. Tá muito lento, a minha mãe precisa da medicação para ontem. Agora uma coisa, se a Dilma foi curada de um linfoma, por que minha mãe não vai ser curada de um mielodisplasia? É muito sofrimento, não só para minha mãe, mas para muitas pessoas que sofrem. Eu estou sentindo que ela está indo aos pouquinhos. O relato emocionado é de uma cuidadora de idosos que, desesperada, vê a mãe definhar em uma cama no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte pela falta de medicamento. Nas fotos, Dona Adilina Ornelis, de 70 anos, antes e depois de uma doença descoberta em fevereiro do ano passado, mielodisplasia. Doença que, segundo os médicos, uma vez não tratada, pode evoluir para uma leucemia. Minha mãe era muito ativa, curtia muitos netos. De costume, ela foi fazer um exame de sangue, um exame de rotina no sangue. Onde que foi descoberto isso no sangue dela, um problema no sangue. É mielodisplasia, é da família da leucemia, no caso. É medula cansada, que não produz bem a célula, é uma disfunção da medula ossa que ela tem. Na porta do hospital, com malas e documentos em mãos, a família pede ajuda. Segundo eles, Dona Adilina precisa com urgência de pelo menos nove injeções para tentar reverter o quadro de saúde. A autorização pela gratuidade do medicamento, um remédio importado, a azatecidina, já foi conquistado de forma legal. Tudo só no papel. Na prática, uma batalha que os familiares não sabem como vencer. A Justiça Federal já deu o remédio, aí a União tem que entregar o remédio para o paciente. Mas acontece que não chega, tem mais de um mês que já foi dado, já publicou no Diário Oficial. Quer dizer, já é certo para entregar o remédio, mas acontece que não chega. Mas está muita demora, o problema está aí. A gente anda muito, a gente fica cansada e a gente gasta dinheiro. Enquanto isso, a minha mãe está defiando. Revoltada pela falta dos remédios, esta outra irmã, que está há três dias sem trabalhar e largou a família no interior do estado, diz não aguentar mais ver o sofrimento da mãe. Na última madrugada, uma hemorragia sofrida por Dona Adilina levou a irmã mais velha a pensar em tomar uma atitude extrema para comprar os medicamentos. A gente até continuou de vender a casa. Dei a casa para comprar o remédio, mas vender a casa e onde que eles vão morar? Internada há alguns meses, a família destaca o atendimento e o esforço dos profissionais de saúde do Hospital das Clínicas, que atendem Dona Adilina, que de 58 quilos passou a pesar apenas 40. Desesperados, os familiares desabafam e fazem um apelo às autoridades. Uma pessoa morrendo, precisando de um medicamento, tem o medicamento, tem o dinheiro para comprar o medicamento, porque o nosso país é rico, mas a ladruagem não deixa, né? É muito difícil. Eu peço, assim, que esse povo, eles olhem mais para a saúde, que é tão caos. Eles falam na televisão, tem negócio, mas o pessoal já acostumou, né? Acostumou. Já está achando que é normal esse caos na saúde. Enquanto sobra dinheiro aí para fazer as maravilhas da Copa, os elefantes brancos que estão construindo aí, a saúde, tão caos. Infelizmente, é o Brasil. As pessoas que têm autoridade de mexer com isso, para agilizar mais rápido. Pedido de socorro, que este especialista em direito do consumidor diz não ser um benefício, e sim um dever das autoridades. Compromisso que, segundo ele, é garantido pela Constituição. É obrigação concorrente dos Estados, da União e do município, fornecer o medicamento, independente se ele estiver em lista do SUS ou não. A Constituição Federal assegura tanto o direito à vida, quanto o direito à saúde do cidadão brasileiro. Cabe ao cidadão buscar o judiciário para ter garantido esse direito. O advogado aproveita para fazer um alerta às famílias que vivem drama semelhante. Para casos dessa natureza, o especialista diz que cabe processo em duas esferas da justiça. Civilmente, pode ser requerido que o juiz arbitre uma multa por dia de atraso no fornecimento desse medicamento. Se em um primeiro momento essa multa não for suficiente para constranger a União a entregar o medicamento, pode ser pedido uma majoração da multa. Na seara criminal, pode ser pedida a responsabilização do agente que descumpriu essa ordem, tendo em vista que descumprir a ordem judicial é crime. O problema está aí. A gente anda muito, a gente fica cansada, a gente gasta dinheiro. Enquanto isso, a minha mãe está definhando. É a maior vergonha brasileira hoje. A SDM, o síndrome da mielodisplasia, começa a partir dos 60 anos, principalmente com anemia. Agora, é um direito que nós temos através do município, através do Estado e através da União. Eu aconselho você a procurar um advogado, um bom advogado, ou procurar a ordem dos advogados do Brasil, que sempre atende as carências da sociedade, e aí adentra com uma ação na justiça. Isso é rapidinho, porque hoje a justiça está dando o ganho de causa imediato para nós, população que estamos morrendo, definhando. Olha, não entra, não entra na minha cabeça, de maneira alguma, que um candidato gaste 35 milhões numa campanha à prefeitura e o povo morrendo às línguas. Não entra na minha cabeça. A União é responsável pela distribuição do remédio da dona Adilina. Por determinação do juiz, a União tem 10 dias para entregar o medicamento. O prazo vence no dia 26 deste mês. Caso não cumpra a determinação da justiça, ficará sujeita à multa de 4 mil reais por dia. Agora, eu quero ver se esse povo vai cumprir, entendeu? Porque fazem pirraça, ficam um jogo para cá, para lá, enquanto isso essa senhora está definhando. Essa mulher disse muito bem. A nossa presidenta Dilma se curou de um câncer porque ela tem condições, ela tem planos de saúde, ela tem o Estado, a União, para poder salvaguardá-la. E nós?